Ó, e o delegado regional, o doutor Douglas Magela, né, que tá fazendo um brilhante trabalho aqui em Paracatu, né, chefia delegacia de polícia civil aqui em nossa cidade, ele solicitou ao prefeito Olavo Condé a mudança do local dos departamentos da delegacia, nas delegacias de polícia, a delegacia da mulher, o DETRAN, o departamento de investigações, a perícia criminal e também o Instituto Médico Legal, isso tudo para o espaço disponível ao lado da quadra do bairro Paracatuzinho, onde já estão acontecendo serviços de vistoria e exames de prática veicular do DETRAN, como você viu aí na reportagem anterior. Segundo o doutor Douglas Magela, né, é ideal para a construção de um espaço amplo, agradável e acessível a toda a população, que acaba contribuindo até para a redução do índice de criminalidade na cidade, segundo ele. Veja só. A polícia civil, ela presta vários serviços à sociedade, e em Paracatu não é diferente, né, a investigação criminal é um dos produtos que a polícia civil oferece à sociedade, mas hoje nós vemos que o órgão que mais tem atendimento ao público é o departamento de trânsito da cidade. Em Paracatu possui uma frota de veículos de aproximadamente 48 mil veículos registrados no município, então, diariamente, são feitos dezenas de processos de transferência, vistorias, além das pessoas que dão entrada no processo para a obtenção da carteira de habilitação. Nesse sentido, nós procuramos a parceria da Prefeitura no sentido de uma modernização, uma ampliação do atendimento e adequação dos locais, principalmente da vistoria e dos locais de exame para a obtenção da carteira de habilitação. Então, através de tratativas com a Prefeitura Municipal, na figura do prefeito, foi disponibilizado a quadra, o ginásio aqui da entrada do Paracatuzinho, que era um local que estava, de certa forma, abandonado, havia várias pichações, depredações, todo quebrado, aquele espaço ali. Existem lá mais de 20 ocorrências por uso de droga e tráfico de drogas naquela quadra. Então, tivemos ali um olhar antes de solicitarmos o uso daquela quadra e hoje está sendo utilizada ali para atendimento a toda a população paracatuense. Hoje mesmo estão sendo realizadas mais de 70 vistorias veiculares naquele espaço lá, além de 110 exames para a carteira de habilitação das categorias B, categoria D e categoria E, que são categorias profissionais. Temos, assim, então, uma melhor utilização daquele espaço pela população. Igualmente, no ambiente da delegacia, fizemos uma pequena reestruturação no sentido de permitir um melhor atendimento à população paracatuense. Separamos os setores de veículos que se destinam a registro, emplacamento ou transferência de veículos, digitalização de mudas e também os setores de habilitação, com ambiente mais amplo, adequado para atender a população paracatuense. Quanto ao espaço ali da quadra, é claro que quando o doutor Douglas chegou em Paracatu, ele veio até a prefeitura e já cobrou que o espaço onde estava fazendo emplacamento era muito simples e não oferecia condições de trabalho, porque a céu aberto, quando subia, causava problema pessoal. Então, aí, começamos a olhar. E é claro que devemos isso ao doutor Douglas, que realmente pediu e correu atrás e vendo aonde que podia buscar um espaço adequado para poder trabalhar. Foi mostrado a quadra ali, aqui na entrada do Paracatuzinho, e ele olhou, gostou do local e onde a gente conseguiu fazer uma melhoria pequena ainda, mas também já avisando aí a solicitação do doutor Douglas, também ele quer unir a delegacia. Então, o espaço externo que tem ali, próximo da quadra, também estamos aí vendo, é para poder fazer uma nova delegacia ali, aonde precisa proporcionar acessibilidade para as pessoas que por ali passam, para as pessoas com deficiência. Então, eu vejo que vamos, estamos trabalhando para poder fazer uma sessão de uso ali para a polícia militar, polícia civil, aonde vai ter a delegacia, o IML também, que já o governo passado deu um terreno lá próximo da Hemodiáris. Então, a polícia civil está propondo devolver esse terreno e a gente trazer tudo ali, próximo da quadra aqui do Paracatuzinho. Eu vejo que isso, para nós, é muito importante, porque o trabalho que a delegacia faz, a polícia civil faz, isso daí gera aí, em 2019, gerou aproximadamente aí quase que 11 milhões de reais para o município. A nossa previsão para 2020 é em torno de, próximo de 13 milhões. Eu vejo que precisa realmente ter um cuidado todo especial, dar condições para as pessoas que buscam o serviço ali, para se ter uma ideia. Em 2019, foi registrado aí, 1.049 carros novos em Paracatu. Então, nós precisamos realmente dar condições de trabalho e agradecer ao doutor Douglas, que veio e solicitou, mostrando todo esse trabalho que a delegacia da mulher faz, que o pessoal aí que faz os registros aí de IPVA e tudo, precisa realmente ter essa condição de trabalho. Mas não só eles, também todos os contribuintes, também precisa ter um espaço adequado, aonde hoje pode trabalhar lá na quadra, até com a exigência aí da saúde, do distanciamento. E tudo isso hoje tem feito aí com tranquilidade. Atualmente, a delegacia, ela desenvolve suas atividades em um imóvel locado pela Prefeitura Municipal. Um imóvel novo, realmente, mas ele é um imóvel vertical, que não permite acessibilidade a deficientes, idosos. Outro fator é que Paracatu, ela é sede dos plantões regionais, ela é sede do IMEI, da questão da perícia. E nós não temos o local adequado para a realização desses trabalhos. Por exemplo, a questão do IMEI, onde são realizadas as necrops, tanto de vítimas fatais, de homicídio, como de acidentes de veículo em rodovia. Nós, atualmente, desenvolvemos esse trabalho em uma sala improvisada, próxima ao Hospital Municipal, que não é o local adequado para desenvolver. Então, nós manifestamos ao prefeito que o local onde está sendo realizada a vistoria hoje pelo Departamento de Trânsito, ele é totalmente adequado para que possamos concentrar todos os serviços prestados pela Polícia Civil. Então, ele daria perfeitamente para construirmos tanto uma sede da Polícia Civil para desenvolvimento dos trabalhos de investigação e que permitem acessibilidade a toda a população, e, igualmente, a construção de um PPI, que seria o posto de perícia integrada, onde poderíamos ter tanto o IML como uma perícia criminal, que é a responsável por atender não só o Nair, como a região de João Pinheiro, Brasilândia, Vazante e Guarda-Morra. Então, todas as necrópsis dessa região, todas as perícias criminais, elas são demandadas em Paracatu. Então, é indispensável que nós tenhamos essa visão de ampliação dos serviços, de adequação da forma de prestar esse serviço. Igualmente, a quadra está localizada na entrada de um dos bairros, um índice maior de criminalidade. Acreditamos que a instalação da Polícia Civil ali, da sede de um órgão de segurança pública, vai contribuir consideravelmente com a região também. Além do espaço, que é amplo, adequado, atualmente permitiu, ali, tínhamos problemas com o trânsito, onde era realizada antigamente a vistoria, tínhamos interrupções constantes do serviço em decorrência de chuvas, e, no mesmo sentido, a questão dos candidatos, que eles ficavam ali no hospital de hemodiálise lá, aguardando, às vezes, no sol, na chuva, para serem chamados. Então, aqui, em nome da Polícia Civil, gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Paracatu por essa sensibilidade. Tivemos também já algumas tratativas com alguns vereadores que procuraram a delegacia, querendo entender todo o processo. Então, gostaríamos de deixar claro, nós não estamos ali, igual foi aventado, querendo acabar com o esporte, qualquer coisa nesse sentido, não. Mas queremos dar o melhor uso àquele espaço ali, permitindo não só a utilização por poucas pessoas, mas por milhares de pessoas que, mensalmente, procuram os serviços da Delegacia de Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.